Na manhã de hoje, policiais civis do COP, Centro de Operações Policiais Especiais, cumpriram uma data de prisão de Liliane Souza Lima, de 27 anos. Liliane era foragida desde 2017. Uma investigação do COP, na época, demonstrou forte tráfico de drogas na vida do cemitério, na localidade do bairro Atalaia. Na ocasião, diversas pessoas foram presas. Liliane, que é a participação fundamental nos crimes praticados pela organização criminosa. Ela foi presa desde então era foragida, foi localizada hoje na região 17 de março e agora está à disposição da justiça.